Na verdade, eu sou o maior esgoto a céu aberto do mundo. Mas eu sou água tratada, perto do caráter de algumas pessoas que tomam conta dessa cidade. Milhares de pessoas passam todos os dias nas minhas margens e ninguém mais se importa com isso. Todos os dias, milhares de toneladas de esgoto são jogadas em mim. Por mais que eu esteja dentro de uma grande cidade, eu sempre fui governada por gente de mentalidade pequena. A grande verdade é que estão tentando me limpar desde 1990, mas estão só fingindo, porque em poucos meses seria possível. O que está acontecendo aqui é o reflexo da nossa política. Acreditamos de verdade que as pessoas que estão já não deram conta de resolver e não vão dar conta de resolver. E por mais que você não encontre descanso, nós vamos lutar até o fim para esse rio voltar a florescer, para esse rio voltar a dar a vida. Nós somos um povo independente, tem 200 anos, mas a mentalidade do nosso povo é de escravo. Eu não sou uma pessoa, eu sou um movimento, um movimento de brasileiros que não vão desistir do Brasil. Eu acredito no Brasil. E por mais que a gente tenha 200 anos de dependência, nós ainda somos escravos desses canalhos. E eu vou te falar um negócio. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Sabe por quê? Porque os dois que estão liderando essas pesquisas, são dois grupos que já governaram. E nós não temos dúvida nenhuma. Eles não vão conseguir. Não dão conta, não darão. E nós também não daremos nenhuma chance para ele. Escreve aí. Eu sou a mudança.